Quando criança ele brincava nas ruas de salto, filho de saltences, pois ingressou na carreira de ator, trabalhou no Futura, na Rede Globo, faz o Jesus na Paixão de Cristo de salto e ainda dirige o Restaurante da Família e escreve no Jornal da Cidade. Ô louco, Enio, tudo isso? Legal, legal. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Saúde, saúde, saúde. Enio Scaletti Alter, o meninho, com a gente aqui hoje no Salto Cultural. Vênia, eu queria começar com você falando um pouco da sua infância saltense. Como que era? O que te marcou mais aqui? Qual foi a brincadeira que mais marcou a sua infância? O que mais você curtia? Bom, eu nasci aqui em Salto, assim como os meus pais nasceram também, eles nasceram em sítios. E minhas avós ainda moravam no sítio, porque eu não era criança. E aos finais de semana a gente ia um dia para um sítio de uma avó, um dia para um sítio da outra. Eu tinha quase 20 primos e todos da mesma idade. Então, acho que a brincadeira que mais marcou a gente brincava muito de polícia ladrão, correndo no sítio todo. Então, depois da sua infância, você acabou despertando para a carreira de ator, já na adolescência, na juventude. Eu queria saber o seguinte, o que te fez despertar para essa carreira de ator? O que te chamou? Você falou, vou começar. É, então, eu sempre gostei desse lance de quem atuava. Eu sempre admirava quem podia fazer isso, quem subia no palco. Principalmente o palco, eu gostava daquilo, do cara que era mágico, do cara que era palhaço de circo. Eu sempre gostei muito do lance de atuar. Na escola, a gente fazia algumas apresentaçõezinhas, estudei no colégio. Então, a gente fazia encenações bíblicas. Eu sempre estava no meio. Desde criança, então já fez essa veia artística. Bem pequeno. E aí, fiz a mostra estudantil com o colégio na época. E depois, sugerido pela Célia Mariano, amiga da minha mãe, eu comecei a fazer um curso de teatro aqui em Salto, mestrado pelo Vladimir Zotti. Vladimir Zotti. Saindo lá desse curso, já comecei com um grupo do Sandro Bergman, um grupo chamado Vernáforo. Com ele, eu fiz muitas peças. Fiquei anos, até hoje, posso dizer que estou, fazendo peças aí. Viajou, teatro e tal. E com o Sandro Bergman, a gente sabe que você teve uma peça que, na época, ela teve grande repercussão, que é o Wild Censurado. Repercussão em salto, repercussão regional e até nacional, porque vocês viajaram o país todo. E nessa peça, foi muito comentado na época, aquele primeiro, na verdade, ocorreu o primeiro beijo entre dois homens. É isso aí que eu queria perguntar para você. Como que foi esse lance aí de lidar com isso? Porque foi o primeiro beijo, lá, entre dois homens, no teatro saltenso. Como que foi isso? O nosso grupo, na época, pouco antes disso, trabalhava bastante com peças infantis. A gente vendia peças infantis para escolas e tal. Fizemos musicais e tal. Então, veio a hora de fazer um drama, fazer uma peça pesada e tal. E esse foi o texto escolhido, falar sobre a vida de Oscar Wilde. E que ele teve um caso homossexual e tal. E onde os personagens principais davam um beijo, tinha aqueles amassos em cena e tal. E o pessoal achou que ia ser um negócio muito, vamos dizer... Pessoal achou que ia ser um lugar. Pessoal achou que ia ser um lugar. Pessoal achou que ia ser um lugar. Assim, antes de assistir, todo mundo falava que eles estão colocando beijo para chamar público, para apelar. E, na verdade, depois que o público saía do espetáculo, saía... Nossa, não achei que era isso. Que história linda. Que parabéns e tal. Tanto que a peça passou em vários festivais e vários estados que a gente foi apresentar ela. Então, fomos para Goiânia, fomos para Minas, fomos para Rio de Janeiro. A peça rodou bem, foi bem legal. Agora, eu era respeitoso, apesar de... Eu era o cara que beijava na boca. Então, para mim, era um pouco pesado também. Quando a gente começou os ensaios, eu achei que eu não poderia, que eu não conseguiria fazer. Eu falei, ah, não, isso aí não é para mim e tal. Eu sou ator, mas nem tanto. Eu sou ator, mas não sou bicha. Isso dentro de mim. Antes disso, você trabalhou na Futura, na Rede Globo. E também trabalha como ator aqui na Paixão de Cristo. Ou seja, a sua carreira de ator, ela é uma carreira bem eclética, né? Televisão, teatro. Essa experiência com a televisão foi muito legal para mim. Lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer um curso em Sorocaba. Mestrado pelo Adriano Mello. Na época, ele era assistente de direção da Malhação. E me convidou a fazer figuração na Malhação. Eu fui, fui morar no Rio. E não só a Malhação. Eu fiz figuração em A Lua Midíssima, uma novela da época. Como uma onda. A Senhora do Destino. A Diarista. E você como ator, para as pessoas de salto, o que mais marcou de quatro anos para cá, é ver você encenando Jesus Cristo na Paixão de Cristo. A gente sabe que, obviamente, Jesus Cristo é um papel muito especial, muito diferente. Eu queria perguntar para você o seguinte. Que sentimento te desperta interpretar Jesus na Paixão de Cristo diante de um público tão grande? São mais de 20 mil pessoas que vão para o Pavilhão das Artes quando a peça é encenada. Fazer Jesus é diferente de tudo que eu fiz. É o personagem mais complexo que eu fiz. E é o mais difícil também fazer Jesus. Por quê? Cada um, cada pessoa, acredita no seu próprio Jesus. E acredita que o seu Jesus é daquela maneira ou da outra. Então eu tenho que fazer um Jesus perfeito. Que seja perfeito para você, que seja perfeito para mim com ele. Que seja perfeito para a tiazinha que está lá. Para todo mundo. É muito desafiador. É. E você tem que ser perfeito. E é muito difícil. Porque não é só um personagem que você veste a carapuça do personagem e vai. Não, ele mexe com a fé, né? Então é uma coisa que alguns acreditam no seu trabalho, outros desconfiam do seu trabalho. Também por causa da fé. Então é muito complicado, mas é muito gratificante. É o melhor personagem que eu já fiz até hoje. E eu também. Você tem que se preparar antes, né? Porque o pessoal começa a se preparar para os ensaios. E você tem que ter uma preparação pessoal. Tem que deixar a barba, tem que deixar o cabelo. É verdade. E se preparar realmente para esse papel. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz Jesus, eu emagreci 11 quilos para fazer esse personagem. Eu não era gordo, não era nada. Eu era assim, do jeito que eu estou agora. Mas eu queria ficar bem magro, parecia as costelas na cruz e tal. Ficar bem sofrível para quem via e tal. E fiz isso. Além de me preparar cabelo, barba o ano todo, eu tive que me preparar internamente, cara. Aninho, agora a batida cultural aqui dentro do salto cultural. Vamos lá. Vamos lá. Um sonho. Acho que casar, ter filho, construir uma família feliz. Uma música. Todo sentimento, Chico Buarque. Vem se escolher uma, difícil. Bacana. Um filme. Coração Valente, Mel Gibson. Saltense que admira. Para Z1, meu avô, Indalécio Scaletti. Que dom você gostaria de ter? Eu acho que eu gostaria de cantar, assim, sabe? Cantar, tocar violão e tal. Ser músico, assim, de verdade, sabe? Multidão e tal. Abrir uma rodinha e saber... Acho que é isso. Um herói. Um herói. Acho que o clichê de todo mundo aí, mas o meu personagem, Jesus Cristo. Uma viagem, Elian. Uma viagem, acho que... Itália. Eu, há poucos meses, voltei de lá, fiquei Roma, Veneza, Florença. Lindo. Itália. Maravilhoso. 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 Bacana. Todo bate-bola, toda batida, vamos dizer, que é batida cultural, termina aí. Mas aqui no Salto Cultural a gente quer fazer um negócio diferente. Questão conflito. Queria te perguntar. Vamos lá. O que é mais difícil, ser o Filho de Deus ou conduzir o restaurante no sábado à noite? Ih, cara. Olha, conduzir o restaurante no sábado à noite é pegado, é puxado, mas eu estou até acostumado com isso e acho que eu lido mais fácil. Agora, ser o Filho de Deus é um conflito que dentro é bem... É... Resige muito de mim. Eu tenho que ser perfeito para mim mesmo, para querer mostrar-se perfeito a alguém. Então, acho que é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Bacana, bacana. Enio, legal. Foi bom a gente ter conversado aqui. Agradeço mesmo. E queria presentear a você o símbolo do nosso programa, que é a caneca do Salto Cultural. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Ó. Eu já gostei. Muito obrigado. A caneca tem o nosso símbolo. Obrigado aí, né? É legal, é legal. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu. 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 Legenda por Sônia Ruberti